Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Você que estuda para o tão sonhado, o tão querido, né? Edital da Polícia Militar do Distrito Federal, eu sei. A carreira policial militar do Distrito Federal é, sem dúvidas, a melhor do país. A começar pela remuneração, que é excelente, beleza? E, além disso, né? Tem todo um plano de carreira muito bom, que super vale a pena pra você, que ainda não atingiu o limite de idade e que estuda para o concurso das Polícias Militares do país, beleza? O edital está próximo e você não deve esperar pela publicação. Comece a estudar com antecedência. É um dos concursos mais disputados, mais concorridos, mas, com certeza, o Monster Concurso e o professor Wagner Ovarenga estão aqui para te ajudar nessa caminhada até a aprovação. Então, antes de iniciar, eu gostaria de pedir alguns favores. Primeiro, deixa seu like, comenta de onde você está nos acompanhando, já compartilha com o seu grupo de estudos. Eu vou trabalhar hoje com legislação especial. Então, eu separei algumas questões, para quem não sabe, né? É de praxe que a banca seja CESP, SEBRASP, aquelas questões da modalidade certa ou errada. São questões excelentes para a gente treinar, para a gente aprender e, principalmente, para a gente memorizar o conteúdo, que é o que faz toda a diferença na hora da sua prova. Está aqui no meu Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode me enviar. Além de professor, eu também sou policial militar, então eu sei o que você está passando, eu sei o que é esperar, eu sei o que é aguardar a publicação digital, sei o que é também aguardar todos os resultados de todas aquelas fases do concurso, que é a parte mais difícil. E eu estou aqui para te ajudar. Então, vem comigo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Monster, ativar o sininho de notificações, beleza? Olha só, a primeira questão, um policial militar em serviço de policiamento ostensivo abordou um cidadão penalmente imputável, maior de idade, que portava, olha a palavrinha aqui, portava um cigarro artesanal contendo pequena quantidade de entorpecente conhecido como maconha. O professor faz isso aqui e você deve fazer isso na sua prova para você visualizar melhor a questão. As circunstâncias da abordagem e a pequena quantidade da droga evidenciaram, ou seja, ficou evidente, de pronto, tratar-se de posse de entorpecente para uso próprio, para consumo. Então a gente tem que lembrar do artigo 28. Nessa situação, o policial deve proceder à apreensão da droga e qualificar o usuário em formulário, liberando-o em seguida, pois a nova lei antidrogas descriminalizou o uso e o porte de entorpecente para consumo próprio. Presta bastante atenção. Essa palavra, ela mata toda a questão. Por quê? Portar, possuir pequena quantidade de droga para consumo próprio não foi descriminalizado, não. Não deixou de ser crime. É crime tipificado pelo artigo 28 da lei de drogas. Você tem que lembrar do quê? Do PAN, que são as penas. Quais são? Bom, prestação de serviço de comunidade, advertência sobre os efeitos do uso da droga, medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. O que que houve? Houve o fenômeno da despenalização. Como assim, professor? Despenalizou? Sim. Não há mais previsão de pena privativa de liberdade. Não tem detenção, não tem prisão simples, não tem reclusão. O que acontece? Não tem pena privativa de liberdade. O que não significa dizer que descriminalizou. Continua sendo crime. Você tem que lembrar, inclusive, das penas. PAN, prestação de serviço de comunidade, advertência sobre os efeitos do uso da droga e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Então, o que que é isso aqui? Certo ou errado? Errado, porque não houve descriminalização. Beleza? Top demais, né? Questão de número 1, então. O gabarito é errado. Questão de número 1, gabarito é errado. Geralmente, tá? Nessas questões de certo ou errado, quando o gabarito é errado, você visualiza com a maior facilidade. O maior número de questões que você erra é quando você marca certo, tá? Isso aí, estatisticamente, está comprovado já. 2, uma mulher solicitou apoio policial sob a alegação de que seu esposo, opa, lhe agredira minutos antes, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve. A gente está aplicando a lei 11.340. Após breves diligências, o autor foi localizado, que bom, e apresentado sem qualquer resistência à autoridade policial, delegado de polícia, perante a qual assumiu ter agredido fisicamente a esposa com o cabo de um facão. Olha a covardia. Nessa situação, pode a autoridade policial agir de ofício e adotar as providências legais cabíveis, independentemente de representação da vítima? Será? Está certo ou está errado? Pessoal, aqui a gente tem que analisar algo chamado ação penal. Qual que é a regra? Se a gente está falando de Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, em regra, ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de uma manifestação de vontade da vítima. Principalmente quando a gente está falando de lesão corporal. Então, o gabarito é certo. Independente dessa vítima manifestar, representar a autoridade policial, o delegado deve adotar ali todas as providências de ofício, beleza? Porque a Lei 11.340 traz essa previsão. Diferente se fosse, por exemplo, um crime de ameaça. Se fosse um crime de ameaça, aí sim, ele poderia aguardar a vítima e esperar dela uma manifestação de vontade, uma representação. Mas, em regra, principalmente quando a gente está falando de lesão corporal de natureza leve. Muita atenção! Se for violência doméstica e familiar contra a mulher, ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de manifestação de vontade da vítima. Questão de número 2, então. O gabarito correto é certo. Questão de número 2. Gabarito correto, certo. Você tem que marcar como certo, beleza? Questão muito simples, né? Principalmente quando a gente envolve aqui violência doméstica e familiar contra a mulher e uma lesão corporal, ainda que de natureza leve, beleza? Vamos avançar, então, para a questão de número 3. Se cometer abuso de autoridade durante o serviço, o militar será processado e julgado pela Justiça Militar. Se o fizer estando de folga, será da Justiça comum a competência para tais atos. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Muita atenção aqui, tá? Tá errado. Por quê? Essa questão aqui envolve CPM, Código Penal Militar. Lá no artigo 9, teve uma alteração recente, né? Na época do governo Temer, que diz o seguinte. É de competência da Justiça Militar. Mas, professor, ele tava de folga, mas presta bastante atenção. Abuso de autoridade, que é a 13.869, é um crime próprio, não é? É um crime próprio. Ou seja, somente o agente público pratica. Ele pode praticar estando de folga? Pode. Desde que ele esteja agindo em razão do serviço. Então, se ele praticou um abuso de autoridade de serviço, Justiça Militar que vai julgar ele. Beleza? Se ele estava de folga e ainda assim ele praticou abuso de autoridade, quer dizer que ele agiu, ele agiu, né? Em razão da sua atividade. Ou seja, ele invocou para si, ele invocou para si a sua condição de policial militar de agente público. Logo, ainda assim, será de competência da Justiça Militar. Então, em ambos os casos, será de competência da Justiça Militar processar e julgar este militar aqui. Beleza? Questão de número 3, o gabarito é errado. Questão de número 3, o gabarito é errado. Vamos avançar então. Questão de número 4. O delito de tortura também pode ser praticado na forma omissiva. Será? Olha só, forma comissiva, onde há ação, e forma omissiva, onde há omissão. O delito de tortura pode ser praticado por omissão? Pode. Quando o indivíduo tem o dever de evitar ou apurar, toma conhecimento ou presencia e não faz nada. Neste caso, a conduta omissiva, que é apenada com detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Detenção de 1 a 4 anos. Em regra, na tortura comissiva, a gente tem reclusão de 2 a 8. Quando ela é qualificada pelo resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, a reclusão será de 4 a 10. Quando ela é qualificada pelo resultado morte, a reclusão será de 8 a 16. Beleza? Mas na modalidade omissiva, detenção de 1 a 4 anos. Lembrando que crime apenado com detenção, ele não pode iniciar no regime fechado. Não pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, questão de número 4, o delito de tortura também pode ser praticado na forma omissiva? Pode sim. Tem previsão do delito na modalidade omissiva, que é a omissão perante a tortura. Questão de número 4, o gabarito correto é C. C de cabo, C de certo. Gabarito certo. O professor aprofundou um pouquinho aqui pra gente já pegar algumas dicas, principalmente no tocante à pena. Por quê? A lei de tortura é uma lei muito antiga. Então, as bancas gostam de adotar ali um preceito secundário pra ver se o guerreiro, se a guerreira cai na pegadinha. Questão de número 5. Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Civil do Estado, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, a perda de munição que esteja sob sua guarda. Isso aqui é o artigo 13 do Estatuto de Desarmamento. Lembrando que ele é apenado com detenção e ele é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? A pena máxima dele não ultrapassa dois anos, acumulado ou não com multa. Tá certo ou tá errado isso aqui, pessoal? E aí? Tá certo ou está errado? O que vocês acham? Tá errado. Qual que é o erro? Essa comunicação não é a Polícia Civil, mas sim a Polícia Federal, beleza? Essa questão aqui é pegadinha de prova e toda vez que ela vem, muitos erram, beleza? Então, o diretor, o proprietário, ele tem que comunicar a quem? Primeiro, ele tem que fazer um registro de ocorrência policial, pode ser na Polícia Civil, pode ser na Polícia Militar. E ele deve comunicar à Polícia Federal, né? Nas primeiras 24 horas. Depois que ele toma conhecimento ou depois de ocorrido o fato? Depois de ocorrido o fato, beleza? E é isso aí. Separei cinco questões pra vocês. Em breve voltarei com mais dicas, mais aulas gratuitas. Não se esqueça de se inscrever aqui no Monster Concurso, ativar o sininho de notificações, deixa seu like. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, treine muito. Resolva muitas questões da sua banca. Aqui também no Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só me enviar. Diariamente eu posto questões de concurso. Valeu e até a próxima aula.